Dar os critérios de classificação dos chamados paraísos fiscais é o que determina uma proposta que está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. De acordo com as regras em vigor no Brasil, paraíso fiscal é todo o país que adota uma tributação máxima da renda em nível inferior a 20%, como Singapura, Irlanda e Luxemburgo. E a legislação brasileira confere um tratamento tributário mais rigoroso às operações realizadas nesses locais. Para o autor da matéria, o senador Ricardo Ferraço, essa forma de identificar os países com tributação favorecida gera distorções, dificultando, por exemplo, a abertura de novos mercados para exportação de produtos brasileiros. Por isso, ele propõe que somente seja considerado um paraíso fiscal aquela nação que for classificada assim por um órgão independente e internacionalmente reconhecido. Os senadores podem examinar ainda um projeto que modifica o enquadramento dos representantes comerciais no Simples Nacional. O objetivo é reduzir as alíquotas cobradas. André? Obrigado, Mariana.